Nos passos de Jesus A mensagem que levamos ao seu coração hoje está registrada na primeira carta de João Capítulo 1, versículo 7 E tem o seguinte texto Se andarmos na luz como ele está, temos comunhão uns com os outros Para nossa reflexão, essa lição, pelo Espírito Emmanuel Psicografado por Chico Xavier no livro Palavras de Vida Eterna Trouxe esta mensagem Se andarmos na luz Tanta vez dissensões e incompreensões nos separam Resoluções da vida particular Incompatibilidades Interpretações discordantes Ressentimentos E com isso, consideráveis perdas de tempo e trabalho Nos arruinam as tarefas e perturbam a vida Retiramos-nos do campo de serviço Prejulgamos erroneamente pessoas e fatos Complicamos os problemas que nos dizem respeito E desertamos da obra a realizar Contudo, não nos sobrevirão semelhantes desastres Se andarmos na luz Porque na claridade radiante do Mestre Compreenderemos que todos partilhamos As mesmas esperanças E as mesmas necessidades Se nos movimentarmos ao sol do Evangelho Saberemos identificar o infortúnio Onde queremos encontrar simplesmente Rebeldia e desespero E a chaga da ignorância Onde supomos existir apenas maldades e crimes Perceberemos Que o erro de muitos Se deve à circunstância De não haver encolhido as oportunidades Que nos felicitam a existência E reconheceremos Que situados nas provas Que motivaram a dor De nossos irmãos caídos em delinquência Talvez não tivéssemos escapado A dominação da sombra É que a luz do Senhor Nos fará sentir o entendimento real Não bastará, no entanto Que ela fulgure tão somente Em nossa razão e pontos de vista É necessário andarmos nela Assimilando-lhe os sagrados princípios Para que assinalemos em nós A presença da verdadeira caridade A alavanca divina Que por agora É a única força capaz de sustentar-nos Em abençoada comunhão Uns com os outros Se você gostou desta mensagem E ela de alguma forma Tocou o seu coração Você poderá ouvi-la novamente Visitando o site www.radioriodejaneiro.am.br E nossas redes sociais Lá você vai encontrar Outros áudios e vídeos Que vão ajudar no seu crescimento espiritual Convidamos você A participar da missão De divulgação da doutrina espírita Felícia O Clube da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro 1400 AM Construindo um mundo melhor